Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter sua companhia e a sua audiência. Deixa eu já te lembrar que no dia 13 a 15 de julho terá o Som da Vida, transmissão pela Rede Boas Novas, mas é um grande evento. Se você mora no Rio de Janeiro ou estará aqui no Rio de Janeiro, você não pode ficar de fora. A gente vai falar ainda nesse programa sobre esse grande evento, mas antes eu quero ir para a Central de Semeadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo legal, né? Ronaldo, dia 13 a 15 eu estava falando, nós vamos transmitir ao vivo esse que é provavelmente o maior evento cristão que já aconteceu no Brasil. Ele vai ser de proporções, e eu vou falar talvez o nome de um evento que já é conhecido de todos, mas o Rock in Rio é um evento, um nome já conhecido em todo o mundo. Então é um evento cristão nessas proporções para o nosso público, com três dias. A gente vai falar no programa sobre algumas questões técnicas hoje, mas é interessante saber que a Boas Novas estará presente também, assim como em outras coisas. Nós vamos transmitir ao vivo e acho que isso é um esforço que a Boas Novas sempre faz de grandes eventos cristãos no Brasil. A gente tem um prazer de ou transmitir ao vivo ou depois gravado, mas a gente tem que colocar no ar, porque esse é o intuito da Rede Boas Novas, não é, Ronaldo? É mostrar a Igreja de Cristo, o seu corpo no Brasil, para todo o Brasil. Então a gente não podia ficar de fora desse maior evento, o grande evento que vai acontecer nos dias 13 a 15 de julho. Verdade, André. E a gente está aqui sempre para lembrar, né, que para isso tudo se tornar uma realidade, é uma realidade já há 24 anos, né, a Boas Novas tem aí estado presente nos principais eventos evangélicos do Brasil. E isso é importante a gente lembrar esse momento que você abre para a gente aqui, que é o do semeador, né, essa central de semeadores, de intercessores, de voluntários e de gente que está contribuindo, ofertando para a Boas Novas. E eu queria aí mexer com o pessoal de São Paulo, né, que está fervendo aí no momento aí, a Boas Novas está chegando, já chegou na capital, chegando aí em alguns lugares aí de outras cidades pelo interior desse grande estado brasileiro. E a gente quer mexer com o pessoal aí para eles se tornarem semeadores também, entrarem juntos conosco nessa batalha, para que esse evento, por exemplo, que vai ser feito aqui no Rio de Janeiro, né, o Som da Vida, que vai ser alcançado, vai alcançar o povo lá de São Paulo e do Brasil todo, vão ser beneficiados através da Boas Novas. Então, gente, entra conosco aqui, eu queria mandar um abraço, um amigo anônimo, ainda não se identificou, ainda não deu o nome dele aqui no Zap, de Guarulhos, e também tem uma participação da Alessandra de Piracicaba, também em São Paulo, né, e do pastor Epifânio Pereira, ele é de Osasco, ele é radialista, faz parte do Conselho de Pastores ali de Osasco, então um líder em potencial, né, André, para ajudar a gente, mobilizar o pessoal ali a se tornar semeador da Boas Novas, entrar com a gente forte aí, para poder a Boas Novas avançar nesse meio de comunicação, tá bom? Então, pessoal, vem semear, pessoal de São Paulo aí, vamos se mobilizar, vamos colocar a fé em prática e vamos cooperar nessa divulgação da palavra de Deus. Que é fantástico, você falou, então, pessoas de São Paulo, Piracicaba e Osasco já, sendo alcançados e ligando, muito interessante, essa é a região, na verdade, metropolitana de São Paulo, né, Guarulhos, tudo ali ao redor, são grandes cidades, esse canal da Rede Boas Novas, professor Ronaldo, é um canal que potencialmente pode alcançar 12 milhões de pessoas, então é o maior canal em alcance, em número de pessoas que a Rede Boas Novas tem, e um grande avanço, mas não pode parar por aí, tem a Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Lorena, Moreira César e por aí vai, precisamos também digitalizar todos esses canais, então, contamos com a participação desses telespectadores e de você que nos assiste de todo o Brasil e principalmente do Estado de São Paulo. Obrigado, Ronaldo, a todos os semeadores que sustentam e mantêm a Rede Boas Novas, eu vou para um rápido intervalo, na volta nós vamos falar um pouco sobre os desafios técnicos de engenharia para se fazer o maior evento cristão que o Brasil já viu, não sai daí que a gente volta já já. Eu tenho a honra de receber para bater um papo o Claudinho Santos, ele é coordenador técnico do evento Som da Vida, o maior evento musical cristão do Brasil, obrigado Claudinho pela sua presença aqui. A gente tem falado maior, 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 ele de fato é muito grande, ainda mais quando a gente fala de questões técnicas, de número, de tamanho, de cabo, de material, de estrutura, de gente, é um mundo de pessoas. É muito grande, obrigado aí pelo convite e a todos os telespectadores, realmente ele é grande, assim, eu que conheço a música evangélica desde o começo, comecei, para você ter a ideia, a me interessar na época do Janiris. Meu Deus! Ok! Tem estrada! Somos amigos, éramos amigos, andávamos de moto aqui pelo Rio de Janeiro, aí pelos cultos da vida, com o Rebanhão e etc. Hoje, estar fazendo a direção técnica do Som da Vida é uma realização, porque eu vi todo esse movimento musical crescer. E quando eu me deparo com aquele tamanho ali, eu já participei do Rock in Rio na edição passada com a banda Queen, na direção técnica do trabalho dele, durante o período, eu vejo aquele espaço ali, realmente é uma coisa grandiosa. A ousadia de se realizar um evento desse tamanho ali, no Parque dos Atletas, onde o Rock in Rio começou, para você ter uma ideia, aquele espaço ali, ele foi planejado para o Rock in Rio. Para o evento. Quer dizer, todos os desenhos que eu tenho ali, toda a infraestrutura é pensada. Então, eu falei para o pessoal no início, falei, gente, não vamos reinventar a roda, a gente vai fazer exatamente dentro do modelo, dentro da estrutura que é, você ter a ideia, o palco, ele tem que ser colocado naquele lugar, porque é o único lugar que aguenta a tonelagem específica do palco. Ninguém imaginaria isso. É, se você quiser colocar o palco em outro lugar... Pode botar ali que é mais bonitinho, não é só ser bonitinho. Não é só ser bonitinho. Então, por exemplo, o palco... Tem que ser funcional. É, o palco Gênesis, que é onde foi colocado o palco Mundo, ele tem que ser colocado exatamente ali, porque é que aguenta a tonelagem para aquele palco. Entendi. Então, enfim, toda a parte de canaleta, infraestrutura, distribuição, já é pensada. É óbvio que a gente está pegando um legado, assim, pós-olimpíadas, que infelizmente está uma bagunça, enfim. Então, você receber a chave daquele espaço, como a gente recebeu há cerca de 15 ou 20 dias e ter que reimplantar tudo ali, reorganizar tudo, não está sendo uma tarefa fácil. Você olhando bem o local, o local não é pequeno, mas, enfim, com a competência de todo mundo, a gente está tentando virar isso. Eu acho que isso por si só já demonstra a credibilidade, o profissionalismo no trabalho de vocês, para o telespectador e para muitas pessoas que a partir de hoje vão conhecer e vão participar pessoalmente, vão para o Som da Vida. É a antecipação, que na verdade a gente fala, muita gente está falando, vem aqui, o evento é em julho, né? O que vocês estão falando disso agora? Na verdade, o evento para você começou em fevereiro, em fevereiro. Então, assim, um evento dessa magnitude não é aquilo de, bota um palco aí, sobra aqui, fecha, não sei o que. É um negócio de pensar tonelagem, quantas pessoas vão vir, a infraestrutura, som, áudio, até porque o espaço é muito grande. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mostrar para você o vídeo da chamada institucional do Som da Vida, para você conhecer um pouco melhor do que nós estamos falando e, na volta, a gente continua falando sobre os desafios técnicos de se fazer uma infraestrutura desse tamanho. Veja só. Som da Vida Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red Far Flight Unspoken Oficina G3 Marcela Thaís Disco Praise E muito mais. O encontro está marcado, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Acesse sondavida.com.br e compre já o seu ingresso. Só para até esclarecer algumas informações, a gente está no Parque Olímpico ali e a gente falou aqui Parque dos Atletas. Porque, na verdade, o complexo como um todo, que é onde foi nas Olimpíadas e onde foi o primeiro Rock in Rio, que também foi usado nas Olimpíadas, chama-se hoje de Parque Olímpico, mas o local específico mesmo do evento é o Parque dos Atletas, onde aconteceu o primeiro, o primeiro não, onde aconteceu os últimos dois Rock in Rio. Os últimos dois Rock in Rio, exatamente. É assim, é do lado do antigo autódromo e aquilo ali é um complexo num todo. Por isso que a gente chama ali de Parque dos Atletas, mas ali é um complexo olímpico que é algo bem maior. Por isso que no vídeo apareceu isso e a gente pretende seguir com o caminho de Parque dos Atletas, porque todo mundo conhece, então chegando aqui no Rio de Janeiro, o pessoal de fora vai logo saber identificar, né? E claro que só pelo vídeo que a gente viu, eu já, na verdade, detectei vários desafios enormes, principalmente na parte técnica. Por exemplo, são 13, 14, 15, são três dias de evento. Isso por si só, o cansaço, o número, é uma coisa só, você manter o padrão durante três dias. Agora, são inúmeras bandas. Até onde eu pude contar e ver no site até hoje, vai ter pelo menos cinco a seis bandas por dia, com dois palcos diferentes, uma arena que é de missões, um casus estrito, assim, não é, gente, um show musical. Ele é um grande evento, uma atmosfera, um ecossistema de pessoas que vão, que lá vai ter local para alimentação, local para você aprender sobre missões, tem palco Gênesis e palco Eclipse, não é isso? Vão ter lojas, para quem não conhece, é um local enorme, gigantesco. É muito grande, é gigante, assim. Você não vai só simplesmente pagar o ingresso para assistir um show. Você vai aí para ficar, passar o dia se entretenendo. Então, você chega lá, vai na arena das missões, aprende sobre missões, vai ter organizações missionárias falando sobre missões, sobre trabalho. Cada detalhe desse pode, ah, a arena, isso logisticamente de estrutura, sempre são grandes desafios. É muito desafios. Você faz inúmeras estruturas num espaço gigante. Você tem uma ideia, para a gente abrir às 10 horas da manhã de sábado, por exemplo, de sexta para sábado, eu não vou dormir, porque, assim, acabou o show à meia-noite, duas horas da manhã, já tem que estar... E eu acho que em sábado, domingo, são três dias, né? Todo mundo dorme, né, durante esses três dias, né? Todo mundo dorme, talvez eu durma só de quarta para quinta, que abre às 16 horas, mas eu, depois que eu entrar ali, eu vou me hospedar no hotel do lado. Dorme bastante, amigo. E não volto para casa, é, vou descansar bastante, porque vai ser grande, vai ser chegada de bandas, horários, passagem de som. Como é que é isso? Atração de uma banda para outra? Troca tudo. Troca tudo. Porque, assim, eu estava vendo ali, Disco Praise, Red, Marcelo até assim, são três estilos totalmente diferentes. Um é adoração, outro é pop rock, outro é rock mais pesado. Muda a luz, muda o peso de som, muda os instrumentos, os músicos, muda tudo, na verdade. Mudou muito com o aspecto das mesas digitais, porque, assim, eu vou colocar três mesas digitais na frente do PA, três no monitor, então, quando uma banda estiver tocando... Cada banda vai ter a sua estrutura de mesa de som. Cada banda vai ter a sua estrutura de mesa de som. Então, ninguém vai ter... Cada um vai entrar com a sua cena, enquanto a outra estiver tocando, já está sendo passado o som da terceira banda que vai entrar, quer dizer, a parte que a gente chama de load-in e load-out de saída, é um circo que a gente vai fazer rodar e, enfim, não dá para perder tempo, porque o tempo que você tem em relação ao horário, a entrega do... A gente, existe um horário. Normalmente, o Rock in Rio acaba meia-noite 15, meia-noite 20 e a gente tem que cumprir esse horário. Então, a gente não pode perder tempo. Essa virada de banda é algo vital, por exemplo. E acho que um evento desse tamanho, Cláudio, é aquilo que você falou mesmo, não perder tempo, não é só pelo evento em si e tudo, é por tudo que está dependendo disso. Por exemplo, são 60, 70 mil pessoas, acabou meia-noite. A diferença de meia-noite para uma da manhã é totalmente porque ônibus, segurança... Na verdade, o que você fazer ali de rapidez e tudo vai impactar em tudo, na segurança. Na vida do pessoal, na volta, no outro dia, etc. Então, tem que estar tudo muito bem alinhado, principalmente, inclusive, na parte de logística de chegada do pessoal. Quer dizer, as atrações, elas são colocadas exatamente para você ter um escoamento, para você não botar todo mundo ao mesmo tempo. Então, é por isso que o festival vai começar às 10 da manhã, na quinta-feira. Perdão, às 16 horas da manhã, na quinta-feira, a gente tem todo um tempo. No sábado começa às 10, por isso que eu vou virar a madrugada inteira trabalhando, passando o som e etc, para ter um escoamento e não dar engarrafamento ali na frente. Então, existe até uma geografia, topografia do evento de vou começar nesse evento, nesse palco, depois eu vou fazer nesse para jogar todo mundo para aqui e passar pela praça de alimentação. Então, existe todo um pensamento também da programação. Todo um pensamento de circulação do público. Circulação do público, exato. Circulação do público, arena de missões, as lojinhas que vão ter, a parte de alimentação, começa a estrutura do palco Eclipse, que é do outro lado, com as bandas nacionais. Terminou as bandas nacionais, eu já tenho que estar com o palco Gênesis pronto para começar a parte da noite. Quer dizer, é uma engrenagem bem montada. Você tem que pensar nessa engrenagem de circulação. A chegada do público ao evento, a colocação dos ônibus, o acesso do pessoal quando larga, quer dizer, quando desce dos ônibus para chegar no espaço. Isso, o Rock in Rio já faz isso há 14 anos, eles são craques nesse processo e olha que dá problema. Você vê que o escoamento de 150 anos... A Olimpíada, quando teve também no espaço, foi uma catástrofe, o primeiro dia, pelo menos. Não é simples lidar com muitas pessoas. Lidar com 70 mil pessoas, você tem que pensar muito bem. Não é, e a gente é o seguinte, hoje, quando você faz um show desse tamanho, você tem que pensar no conforto no público, não é só simplesmente no bom som não, mas é nessa infraestrutura do sair de casa ao voltar para casa. Então, a gente está tendo essa preocupação, enfim, a questão técnica vai ser o melhor equipamento de som do Brasil, da América do Sul. A gente está fechando com uma empresa de categoria internacional, é quem faz Sting, Simple Red, é o cara de São Paulo, brasileiro. A gente está contratando essa empresa de som e de luz, quer dizer, a gente está pensando no tudo para que todos cheguem lá e se sintam... Quanto a um evento musical cristão, nunca se viu, provavelmente, então, o que nós vamos ver, não é só de número de pessoas, eu não estou falando nem só das mãos, eu estou falando de infraestrutura mesmo, de som e luz, a potência do som, luz, espetáculo, nunca foi visto por um evento cristão. Não, eu não tenho conhecimento, olha que eu já milito no mercado de produção de shows e eventos há 35 anos, no mercado cristão, evangélico, eu não conheço nada igual. Uma coisa é você pagar o ingresso e numa casa noturna você tem lá sentado confortavelmente, agora você tendo um espaço aberto, uma infraestrutura dessa, eu te digo que não vai ter nada igual, nada, nada. Você não pode perder, 13 a 15 de julho, tá bom? Entre no site do Som da Vida, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, o Som da Vida, a gente está falando um evento musical, talvez o maior já feito no Brasil, um evento musical cristão, e ele também traz bandas que nunca estiveram antes no Brasil. A gente tem um convite da banda Unspoken, que ela é bombada nos Estados Unidos, e eles estão te convidando para ir também no Som da Vida, veja só. O que é isso? 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 Também estarão aqui no Brasil, muitas pessoas já esperando, o Red, vai no site sondavida.com.br para você entender todas as atrações dos três dias, tem lineups, tem vários eventos como nós falamos para circulação, você consegue ver tudo se você vier cedo. Agora, uma pergunta, é um evento, por ser cristão, é um evento muito familiar, haverá muitas caravanas, muitas famílias mesmo vão, desde vovô, papai, mamãe, e às vezes muitas pessoas querem levar crianças, eu sou pai de uma menina de três anos e um menino de seis meses, claro que eu entendo que existem ambientes que é bom para crianças de seis meses, outros não, independente se é cristão ou não, mas se tem algum tipo de classificação indicativa de idade, vai ter infraestrutura às vezes para crianças, berçários, se chover, o que as pessoas podem esperar no dia, em todos os circunstâncias, em sol, em chuva, levando crianças ou não, o que vocês recomendariam? Veja bem, vai ter um pequeno espaço de baby care lá, assim, a gente sabe que o nosso povo gosta de ir, tem criança, etc, mas agora, eu não aconselharia você, você agora, que tem um filho de seis meses, o outro é de três, né? Três anos. Três anos, eu diria que... Até pelo número, é muita gente, né? É muita, vai ter muita gente. Você perde no meio da multidão. Me parece que está sendo fechado acordo com um parque de diversões, alguma coisa que tem lá, mas veja bem, é um ambiente que é um festival, é um festival musical, então a criança não está preocupada que está tocando umas pôquer ou talvez se entrar uma outra artista lá infantil, não tem, não tem um line-up infantil. Perfeito. Não tem um line-up infantil. Então, acho que você não vai ficar confortável de estar, mas eu sei que tem gente que não tem com quem deixar, etc, vai largar lá e vai ficar solta, mas chega uma hora que criança cansa e começa a ir... Quer dormir, chora, ou às vezes pode até se perder. Um lugar muito grande. A Kira, quem mora no Rio sabe, mas é um local, gente, tem, não sei nem a metrôs de casa, é gigantesco, é um mundo ali, é um grande mundo ali dentro. Dá para se perder, sim, por causa da quantidade de pessoas que vai ter em volta, então eu não aconselharia. Mas veja bem, nem por isso a gente vai ter segurança, vai ter pontos de encontro, a gente vai ter sinalizado para que se as pessoas se percam, tem um espaço onde todo mundo se encontrar, etc, não tem problema. Mas eu aconselharia você a não ir com o seu filhinho de três meses ou de três anos, assim, você sabe que de três anos a criança tem um horário limite, quatro horas no máximo ela aguenta. E alimentação? Alimentação vai ter toda uma infraestrutura de alimentação, vai ter esses restaurantes de comida rápida, food trucks, enfim, vai ter toda uma infra completa de alimentação. Então se você chegar lá... Que preto, crente não bebe, mas crente come que é uma beleza, não é? Exatamente. Acabou entre uma banda e outro está andando, o pessoal vai comer, então vai ter toda uma infraestrutura comigo. Vai ter toda uma infraestrutura para se alimentar, chegando lá de dez às meia-noite não vai sair com fome. E pode ter certeza. E detalhe, vai ter o melhor som, é o som da vida, de toda uma história da música evangélica, a gente vai ter essa oportunidade de criar. E eu acho que você tocou. Claro que eu nunca estive presente, mas quando eu vejo grandes eventos fazendo apelos, anos, às vezes até emocional de vai para cá, vai para o evento, sempre se reportou primeiro. Claro que eu acho que muita gente nos assiste, mas disseram que, por exemplo, o Rock in Rio, que é o evento que está sendo feito, gente, no mesmo local que é feito o Rock in Rio, para você entender o tamanho da estrutura. Sempre falo que o primeiro é o mais histórico, é emblemático e tudo. Nós estamos tendo a chance de participar e de fazer parte, de realizar o primeiro som da vida que eu creio que Deus vai multiplicar e vai fazer crescer. Se tornando ele, sim, um grande festival, ou o festival principal, o festival cristão do Brasil. E você participador primeiro, é algo que vocês têm uma expectativa de ser algo emblemático, algo que vai abrir as águas, é antes e depois de Som da Vida, né, os eventos? É, com 53 anos, assim, eu comecei, você vê, eu toquei no janeiro, por quê? Eu vi toda essa história de show. A gente começou isso, né? Show de música. É, começou, a gente começou essa história, a gente entrar na igreja para tocar, para fazer show, o pessoal levantava escandalizado. E eu, aos 53 anos, tenho o prazer de ser convidado e participar na direção de um evento desse, para mim, eu acho que eu já posso ir para a glória, porque... Se Jesus voltar lá, vai todo mundo, não fica ninguém também, isso é bom. É, a minha história começou na igreja. Eu cheguei a fazer som para Emílio Santiago, Cássia Heller, Titãs, Lulo Santos... Não, você falou Queen, então... Eu trabalho com o Queen ano retrasado, assim, eu fiz uma pós-graduação de conhecer o que é uma grande, uma banda lendária, como é que eles lidam com isso. Então, conviver com os caras foi muito importante. Então, assim, e tudo começou na igrejinha da infância. E fazer isso para o povo de Deus deve ser gratificante. Para mim, eu estou, assim, sendo o primeiro e tenho que agradecer a Deus por isso. Obrigado pela sua presença. Mais informações, sondavida.com.br, para conhecer tudo. Lá tem um desenho também do local, dos palcos. Olha, você não pode ficar de fora dessa, tá bom? Faz caravana, vem para o Rio de Janeiro, dá um jeito aí, tá bom, crente? Obrigado, Claudinho, pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas Noir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.